Queridos, queridos, alegria, desejo saudar a todos os compadres do Senhor. Quero aproveitar-vos que estão sob as vossas pés. Quero convidá-los a um texto que está no livro de Ruth, capítulo 2. Ruth, capítulo 2, versículo 2, só a parte A, onde o texto diz. E Ruth, a Moabita, disse a mim, deixe-me ir ao campo. Amém? Quem me torna os nossos maçãs? Aleluia! Queridos, eu quero agradecer a Deus pelo amor de Leves de poder retornar a esta cidade sob toda esta igreja. E para isto eu quero louvar a Deus pela filha de pastor Roberto, pastor Presidente, um amigo. Pois temos um relacionamento fraternal desde a primeira vez e ainda guardo presente da sua parte. pastor José Mara, pastor José Mara, vice-presidente. E em nome deles, estarei a minha gratidão a Deus a todo este coerço do ministério, a resta gloriosa igreja. Fazendo a minha gratidão a Deus pela filha dos coordenadores, dos missionários da última hora e dos mensageiros. Pessoa do pastor Jean, pastor Daniel Dias. Muito obrigado pela oportunidade pela oportunidade e pelo convite. E meus amigos, pastor Daniel, Alexandre e registrando a minha gratidão pela receptividade tão maravilhosa. Representando o Rússia. Muito obrigado pelo carinho, obrigado por nós. Amado, eu sei o que é muito missionário, mas também sei que amanhã dia ontem os irmãos não costumam entrar muito tarde. Respeitando o vós, eu quero aproveitar este momento para trazer-lhes uma mensagem de renovação. Pois é fácil a gente falar das visões, é fácil até falar-lhes de testemunhos. Mas nesta noite eu quero falar-lhes sobre uma palavra de renovação. Terei em vista que momentos, nossas vidas, principalmente nos tempos onde eram, tem exigindo tanta perfeição de nós. E eu perguntaria quem de nós já não teve vontade de desistir. E talvez você chegou nesse congresso questionando-o, mas eu gostaria de, da parte de Deus, trazer uma palavra para você. Estou recomeçando. Em rápidas palavras, não vou ser cansativo, e até a paciência dos irmãos, quando nós lemos o texto e mesmo nos denunciamos no seu contexto, a Bíblia nos mostra uma obra pequena de quatro capítulos, uns cento e cinco versículos. Uma obra que tem perturbado alguns hereditos, alguns epígrafos. Pelos acontecimentos terem surgido nos dias dos juízes, e esta volta a ser diferente e não está inclusa no próprio livro dos juízes, historicamente falado. Pois uma estrangeira protagoniza toda esta história e uma história de uma contundência tal que era contada nas versos da primícia, da colheita, do pentecoste, em todo o tempo do exame. Eu quero gostar do contexto anterior do texto do livro. Os irmãos eu te convido que o livro começa dizendo nos dias em que os juízes julgavam a terra. Quando nós observamos, o livro dos juízes conta a oportunidade que este povo em ênfase teve. Pois a Bíblia diz que é no livro dos juízes que conta-se no final de Josué a tomada da terra que Deus havia prometido. Então a Bíblia mostra que Josué distribui as terras entre as tribos de Israel. Posteriormente, Josué morre os anciões, o capítulo 2 diz que surgiu uma nova geração. Mas uma nova geração que não tinha experiência com Deus. Uma nova geração que não sabia o que eram os milagres de Deus e não os milagres. Então a Bíblia diz que em vez desta nova geração aproveitar, vejam, que é esta geração que toma posse de todas as promessas que Deus fez a Abraham, a Isaac, a Jacob e, posteriormente, a Bé, Josué e os outros povos. Os quarenta anos foram dentro daquele deserto, muitas pessoas ficaram para trás e agora esta nova geração tinha o direito de desfrutar da melhor parte da história. Mas a Bíblia diz que esta nova geração deu prioridade no seu conceito de homo. E começou a viver conforme as suas ideias e o texto diz que cada um andava e fazia o que queria, deixando Deus para trás. E quando o povo se esquece de Deus, obviamente, todas as vezes que este povo se esquece a Deus, a disciplina abriu. Então Deus usa um fenômeno conhecido, um elemento chamado fome, para disciplinar o povo. Porque a disciplina não é para matar, não é para perder, mas para preservar e não. Então a fome vem e a Bíblia diz que nos dias que os juízes jogavam a terra, houve uma grande fome em todos os homens. Aquela nova geração, começa a sentir o efeito da disciplina. Aí a Bíblia diz que numa terra chamada Belém, uma família composta, que eu vejo, de Emelec e sua esposa e nossos filhos, eles migram de Belém. Olha que o contexto da etimologia Belém é casa de pau. A fome estava tão grande que Belém foi atingida. Então essa família não resistiu a fome e partiu de Belém para a Bíblia. Se estragalassem a Bíblia. Fica-me a Bíblia. Parecia que tudo ia prosperar. Parecia que tudo ia ver. Mas não adianta fugir da disciplina. Porque se tentar correr, ele é mais rápido. Se tentar se esconder, não tem como. Porque a Bíblia diz que se for tentar se esconder, se desceram as bocas para a profundezas da terra, ele arranca de lá. Se for as profundezas da água, ele me vê e me amorte. Claro que não está fora. Se subir o céu, e vai ele derrubar. E a sua família? Quando tudo parecia que ele morre, prosperidade, e até o marido morre. A Bíblia diz que ele me atende e perde a vida. Agora ficam os dois filhos e a mãe. Os filhos passam segundo os estrangeiros. Está sendo pequenininho agora. O tempo passa, chega e nem 10 anos chega. E como o tempo não resolve, problema de disciplina, os filhos também. Aí, quando morre uma mãe que me ouve, os dois filhos da sua mulher, chamada Naimi, aí a Bíblia diz que agora, esta mulher fica desamparada de marido e de filhos. E agora só tinha que tomar mais. Ou, se conforma em Moame, e morre, ou dá a cara para bater, e volta para ver. A Bíblia diz que a notícia dizia, Deus exigitou o povo, a disciplina acabou, e a fome foi embora. Então, agora, para voltar não era fácil, porque a notícia da miserabilidade, já tinha chegado na lei. Porque, para falar do nosso bem-estar, para falar do nosso sucesso, para falarem, quando as coisas não acontecem, é difícil. Mas, para falar dos nossos fracassos, não precisa nem pagar, as pessoas têm bastante dinheiro. morrer, o que é a própria mulher? Vá se me esquecer. Então, a notícia de eu chamar em Belém, a mãe é unida e misericórdia. Então, para ficar em Moame, ela seita na presa e morre. E para voltar para Belém Ela dá a cura para bater Mas era a única chance de recolher Voltando para Belém Ela tinha que tomar a decisão Aí a Bíblia diz no capítulo 1 O que ela chama as horas Levanta e faz Volta para Belém Quando ela vai chegando E vai caminhando Aí ela reflete Já é idade Ela para Por que gente? Para começar é fácil Mas para recomeçar é mais difícil Porque para começar ninguém sabe Quem é você? Ninguém sabe o teu potencial Mas quando você começa E que as coisas começam a acontecer Acontecer é incidente Para recomeçar Mas é difícil porque Vamos fazer em tudo para você não recomeçar Porque sabe o teu potencial Sabe aonde você pode chegar Então diga para quem está ao seu lado Não dá para ouvir Mesmo que batam na cara Mas volta para perder Aleluia! 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 Ela reflete e ela para Quando ela para Ela vai na praça A Rúdia As duas mãos Estrangeira E ela usa o raciocínio Eu já estou velho Eu não tenho mais fé Eu não posso mais dar fé a você E mesmo que você nos tivesse Outro Não daria tempo Não daria tempo para vocês terem com o marido Eu estou voltando para Belém Eu não tenho o que comer Eu não tenho onde dormir Nem aonde se executar Agora eu tenho Então filhas minhas Volte Para o vosso pai Para o vosso pai Houve uma comoção Tão grande Que a Bíblia diz Que ofa Agarra o pescoço Uma sogra E derra uma lágrima Mas a realidade Era tão crua Que ela deixa a sogra E volta Aí ela vira para o Chamar da rua E ele diz Minha filha A tua cunhada já voltou Volta Tu também E ela parava A sogra insistia Minha filha Volta Para o teu pai Para as tuas formas Para o teu povo E ela Amizalava Minha filha Eu não tenho onde comer Eu não sei Aonde eu vou ficar Aonde eu vou ficar Volta Ela levanta a cabeça E olha para a sogra E diz Não insista Para eu voltar Não insista Para eu me deixar Aonde tu fores Eu irei Aonde passares a noite Daí eu passarei também Mesmo se for Em parte da ponte Eu vou estar lá Aonde tu passares a noite Eu passarei O teu povo Vai ser o meu povo E o teu tempo Vai ser o meu Deus E a mão E você que você é lutada Eu quero estar lá Ali Olha aí Sabe por que isso aqui é assim? Talvez você que não chegou aqui Querendo desistir Porque não aumenta Mas esse contexto aqui Tem uma expressão Que vai se tornar tão grande Que veja A sogra Existiria E ela não queria Ela disse Não insista Para eu me deixar A outra já tinha ido Ela tinha 99% Para ir embora Mas qual é o segredo? É quando o inimigo pensa Que levou tudo Quando o inimigo pensa Que destruiu tudo Deus sempre deixa Alguma coisa funcionando Para não perder você Quando a diversidade pensa Que levou tudo Aí o mesmo A gente pode não ver Mas Deus deixa Alguma coisa funcionando Você não insista Diga o que eu Para aquele assinador Você não insista Simplifica Alguma coisa funciona A Bíblia nos mostra Que um dos maiores motivos De desistência Do querer desistir De Davi Um dos momentos Mais críticos O que eu acho Que Deus usa Os momentos críticos Para fazer coisas Extraordinadas O momento mais crítico Da vida de Davi Foi a morte De Apisalão Um dos mais críticos Os inimigos podem ver Que Davi perdeu Todo o ânimo De viver A autoculpa E o sobriere E ele caiu Nascença Joado General Gaiá E não consegue levantar O excesso Com o seu poder E o seu domínio Ele sendo líder Não deu motivação Para ele levantar A coroa A coroa A coroa As raça nem chora Tu ainda louva Louva Tu ainda adora 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 Em uma ótica missionária O missionário Foi fazer missão no Tibete E quando ele estava na missão A perseguição chegou E que ele o matava Então a lógica era Se ficar eu vou, eu tenho que fugir Só que tinha uma impossibilidade A nevasca era muito grande E na neve ele não ia se desistir Mas quando morrer Na mão dos inimigos Ele arriscou sobreviver E entrou na neve Era impossível transpor sozinho A história dizia Que quando ele chega Em um certo quilômetro da neve Já cansado, ele viu um homem Caído, quase morrendo com o berto de neve Então a razão disse Não ajuda, senão tu vai perder O coração dizia Faz uma lei Para o velho Aí ele na impulsão do coração Venceu, tirou a neve de cima do homem Aquele é o homem, choralho Aí ele pega o homem E coloca no homem E começa a andar um gelo Na neve com o homem Quanto mais andava Mais transpirava Quanto mais transpirava Mais suava Quanto mais suava Perdi a força Chegou o momento Que ele perdeu todas as forças E caiu Com a neve E o homem nas forças Tudo parecia perdido O suor que ele transpirou Aqueceu o homem Quando os dois caíram Que vinha no ombro Ficou de pé E disse Agora quem vai te carregar Sou eu Coloquei nas costas Por falar em isso Nós precisamos de amigos Porque para Deus Nosso defeito Está assim Mas precisamos de amigos Que nos estendam as mãos Que não exista Para eu te deixar Será que você pode Entragar comigo E dizer para mim Nosso lar se voa E o tipo Diga para ele Não importa Quanto a crise chegar Estou aqui A Bíblia diz Que elas voam Quando vão chegar Em Belém A notícia Chega primeiro Ela está vindo Aí a Bíblia diz Que as mulheres Da cidade Chegaram Não é Noemi Você Quem é Noemi Quando é para sair Noemi A situação estava Tão catastrófica Que ela dizia Não chame-me de Noemi Que quer dizer agradável Mas me chame de Mara Porque quando eu saí daqui Saí com as mãos cheias Mas estou voltando Com as mãos Estou voltando Em amargura Porque Deus Em amargura No meio Desta manubra Sem clausura E quando ela Se... Deixa eu teclado um pouquinho Quando ela Se clausura Não tinha o que comer A gente Ela não tinha Como sobreviver Com a nova Aí agora A princípio Agora tem a ideia Deixa-me ao campo Isso implica dizer Que elas não tinham Não tinham Que sobreviver Deixa-me ao campo Rebuscar A praia Que nos chega a todos Eu vou pedir Se alguém De três Chegaram o campo Sabe o que é isso Que é diferente Ela se predispou Aí eu pedi Por favor A Bíblia diz Que ela diz Deixa-me ao clamar A palavra É clamar Em nosso vocabulário É pedir insistentemente Com humildade Ou seja Por favor Olha pra mim Ela diz Deixa-me ao campo Roda Pedir Talvez alguém Dez Sair atrás Dos cegadores Catando O que ninguém Que é mais